Vem comigo aprender a fazer uma receita de pão de queijo que é muito fácil e prática para você estar servindo no café da manhã, lanchinho da tarde e para você surpreender todos os seus amigos Vem comigo na receita Já comecei adicionando em um recipiente duas xícaras de polvilho doce Mas se você preferir pode usar também o polvilho azeiro Para a escalda, 130 ml de leite, 130 ml de água e 70 ml de óleo Coloque para ferver Após ferver, despeje seu polvilho Agora é só misturar tudo muito bem Depois de tudo misturado, deixe a massa esfriar Massa fria Agora adicione um copo americano de queijo O queijo é aquele bem fininho Agora vamos misturar tudo muito bem O sal é a gosto, depende do queijo Se ele estiver meio salgado, não precisa de sal Mas se for um queijo menos salgado, utilize um pouco de sal Para dar o ponto, vamos utilizar aproximadamente de 2 a 3 ovos Jogando sempre aos poucos O ponto pessoal, é aquele de enrolar a mão Massa pronta, olha o ponto que ela ficou Ponto de boleal O tamanho é aquele que você preferir Pode fazer ele grande, pode fazer ele pequeno Untei uma forma com pouco óleo E vamos colocar os pão de queijo Como é que é prato gente, para enrolar? Utilize sempre um pouco de óleo Para que a massa não fique grudando na mão Pão de queijo Todos molhados Agora vamos levar em forno Pré-aquecido a 180 graus Por aproximadamente 20 a 25 minutos E vamos levar para o forno Pão de queijo Todos assados E olha como ficou esta maravilha de pão de queijo Agora é só fazer aquele chá Aquele cafezinho E saborear esta maravilha Gente, olha Hum, é de dar água na boca Se vocês gostaram Curte, comente E compartilhe Vou ficando por aqui Tchau pessoal